Começo a ter Minha vida me acordou Posso sentir que és, enfim O verdadeiro amor que vem trazer Uma razão ao coração cansado de sofrer Bendita és, porque hoje sou o homem mais feliz Bendita és, meu amor Por teu riso, tuas mãos Por minha paz, minha ressurreição Tu és o sol da manhã que despertou cheia de cor És a vida, eu sou o amor Eu sou feliz e ninguém pode ser feliz mais do que eu Pois igual ninguém sofrer Posso sentir que és, enfim O verdadeiro amor que vem trazer Uma razão ao coração cansado de sofrer Bendita és, porque hoje sou o homem mais feliz Bendita és, meu amor Por teu riso, tuas mãos Por minha paz, minha ressurreição Minha ressurreição Minha ressurreição Minha ressurreição